Não percas Super Kitties no Disney Junior, mas agora vamos ver outro momento mágico. Os Super Kitties têm uma surpresa quando descobrem que os seus biscoitos preferidos têm um sabor horrível. Estas guloseimas para gatos sabem? Hás para cães! E agora a equipa vai ter de agir rápido para perceber o que se está a passar. Super Kitties, aconteceu uma coisa horrível. O que é, Velvet? Eu dei uma trinquinha de nada numas guloseimas fresquinhas para coelhos e souberam-a. Guloseimas para cães! Estamos a receber mais chamadas. Sparks, atenda as outras chamadas. É para já, G. Super Kitties, ajudem-me. Super Kitties. As minhas guloseimas. Sabem a guloseimas para cães? Sim. Ah, delicioso! Animais de Valquiti, uma pergunta. As vossas guloseimas eram da carrinha de gulopatudizos da Chef Mercy? Sim. Temos de descobrir o que se passa com a Chef Mercy. Ou ninguém volta a ter guloseimas deliciosas... na vida! Mas, esclarecendo, continuará a haver guloseimas para cães? Sim, mas todos os animais de Valquiti merecem guloseimas deliciosas. Vamos à carrinha de gulopatudizos da Chef Mercy. Juntar patas, Super Kitties? Senhor Patudo! Senhor Patudo! Ou devo dizer, Chef Patudo? Enquanto eu tiver isto, consigo controlar a Chef Mercy para ela fazer potes e potes de guloseimas para mim! Para sempre! Fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães... Ah! 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 Não é coaxi... Senhor Patudo! O que é que estás a fazer na carrinha de gulopatudizos da Chef Mercy? Oh! Eu? Oh! Só! Ah! Ajudar! Diga, Chef Mercy! Preciso de ajuda para bater a massa? Oh! Desculpem! Tenho de ir! A Chef Mercy precisa de mim! Não entre! Sim! Sim! Fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas para cães! Miau, tira! O Senhor Patudo não está a ajudar a Chef Mercy! Está a usar um comando para controlar! É pouco simpático! Ah! O Super Kitties! É verdade, gatos! É pouco simpático, mas porquê que eu haveria de ser simpático, se tenho isto assim? Hoje não, Super Kitties! Buddy, já sabes o que fazer! Impulso de mano a sair! O meu comando! Já não é! Fazer guloseimas para cães, fazer guloseimas... Como é que se desliga? Tenta o tom vermelho, Genie! Guloseimas para cães, fazer... Conseguimos! Ixi! Não, não, não! As minhas guloseimas! Eu tive um sonho muito estranho! Uau! Tantas guloseimas para cães! É melhor fazer guloseimas para os outros animais! Devem estar esfomeados! Sim, toda a gente tem direito a guloseimas, mesmo eu! Oh! Porquê? O teu humano não te dá nenhuma! Não! Todos os dias, eu e o meu humano passamos pela carrinha de gulopatudice da Chef Márcio no nosso passeio, e todos os dias, por mais alto que o ladre, eu nunca recebo guloseimas! Já tentaste pedir educadamente ao teu humano, em vez de ladrar? Educadamente? Porquê educadamente? Porque funciona mesmo! Hum! Funciona? É muito mais agradável quando pedimos algo com educação, em vez de ladrar. Oh! Queres alguma coisa? Uma guloseima especial para o meu cachorrinho bem educado. Claro! Aqui tem! Obrigado! E temos muito mais hipóteses de conseguir o que queremos! Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior! E aí E aí Tchau.